E aí pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Então pessoal, vou estar falando hoje de uma coisa que pode acontecer com muitas pessoas que tem canal no YouTube, aconteceu comigo, já aconteceu com pessoas de canal famoso, pessoas que tem até 1 milhão de inscritos, 100 mil, 2 milhões, não importa, o YouTube não olha muito isso, questão de ter inscritos, questão de ter visualização. Se você perder a monetização no seu canal, quando você perde, dura 30 dias, pra você poder enviar o pedido pra eles novamente. Depois que você envia o pedido pra eles novamente, demora mais de 30 dias, já são 2 meses que você vai ficar esperando você receber 1 real do YouTube. E olha só, e além de você ficar 2 meses esperando, o mês que você acumulou dinheiro, você ainda perde. Aí já são pra 3 meses que você fica sem ganhar dinheiro. Olha lá se não for pra 4 meses. É o que aconteceu comigo. Ó, eu comprei um celular, né, pra eu poder fazer gravação aqui pro canal, tudo. Falei, vou investir no meu canal, como eu ganho pra isso? Eu vou lá e compro um celular bem top pra eu me gravar. Comprei um celular de 2 mil... 2.300 reais. O celular, parcelei, tá? Paguei quase todo o celular. Ainda faltava umas 3 parcelas. Porém, tô desmonetizado por enquanto, temporariamente, né? Mas, temporariamente, tá já em 3 meses, já. Aí o que que tá acontecendo? Eu tava ficando apertado pra eu pagar meu telefone. Eu acabei tendo que vender meu celular, porque eu gravo os vídeos, tudo. Tava... A gente sempre busca maneiras de melhorar o canal, melhorar o jeito de falar, de aprender. Porque tudo é questão de você aprender. Não tem ninguém que chega gravando vídeo pro canal que já sabe fazer do bem, do melhor... Melhor maneira possível dos outros ver, não. Porque tudo é questão da gente aprender a falar. A gente é pessoa simples, a gente tem que aprender a falar. De um jeito que a pessoa... Que as pessoas que vêem, gostam de ouvir. Olha só. Só desse... Durante 3 meses, ó... Eu já tive muito atraso, porque eu parei de receber o YouTube durante esse tempo, né? Aí eu acabei tendo que vender meu celular, porque... Tava apertando as parcelas pra me pagar. Eu tava pagando pro meu celular, né? 3.300 e pouquinho. Enquanto eu tava recebendo o YouTube, tava tranquilo pra me pagar. Não tinha problema, porque... Eu tava recebendo na faixa de... De praticamente... Eu ia receber 1.200 reais. Olha o que aconteceu. Além de eu perder a monetização do meu canal, eu ainda perdi o dinheiro que eu fiz durante o mês todinho. Que foi quase 1.200 reais. Perdi esse dinheiro todinho. Isso foi muito doido pra mim. Ó... Fiquei o mês todinho. Gravava vídeo, postava e gerou pra mim 1.200 reais. Eu não vou mentir. 1.200 reais com a faixa de 500 mil visualizações, deu a faixa de 1.200 reais. Se a pessoa também querer saber qual os ganha, né? Com a faixa de 500 mil visualizações, daí saiu 1.200 reais. Só a sua parte do YouTube é fora. O que aconteceu? Eu perdi esse dinheiro tudo. Eu perdi 1.200 reais durante o mês. Aí... Mais um mês. Perdi 1.200 mais um mês pra esperar dar 30 dias. Já vai pra dois meses. Agora mais um mês pra gente poder analisar. Você fica três meses sem receber nada. Nada. Três meses pra gente analisar. Depois que ela analisar, aí vai mais um mês pra você poder gerar dinheiro no seu canal novamente e receber. Então, totalizando, você quando perde a monetização, você fica quatro meses fodido sem ganhar nada. Infelizmente, é isso que o YouTube faz com as pessoas. Se você tem canal no YouTube, o YouTube não tá nem aí pra tu. Mas, fazer o que, né? A gente não pode fazer canal pensando só em ganhar. Eu faço porque eu gosto, mas também não vou mentir que eu preciso. Todo mundo precisa. A gente não tem como viver sem dinheiro, porque a gente precisa. Eu pensei, gastei o que eu não podia pra poder fazer vídeos melhores pro pessoal. Aprender a gravar. Eu ia fazer aula de teatro, essas coisas assim. É tudo pra gente perder a timidez de conversar com os outros. Aos poucos eu tô aprendendo. Mas, infelizmente, como é que eu faço? Eu sou uma pessoa simples. Não tenho muito dinheiro. Então, não dá pra investir muito. Eu ia investir com o próprio dinheiro que eu recebia. Porém, agora... Por enquanto, eu ainda não recebo nada. Mas, eu tenho fé em Deus que tudo vai dar certo pra mim. Vou voltar a ter a minha monetização. Porque, gente, não é questão de a gente só pensar em dinheiro. É questão que a gente precisa. A gente não tem como. Você precisa comprar as coisas. Você tem que ter dinheiro. Ninguém vai sair doando nada pra você. Você pode ver que aqui no canal, desde quando eu postei as coisas, eu nunca pedi nada. Nunca pedi doação. Nunca pedi nada. Eu sou mais acostumado a ajudar as pessoas do que pedir. Eu não gosto de pedir nada. Eu prefiro esperar o tempo certo pra as coisas dar certo pra mim. Entendeu, pessoal? Espero que vocês me compreendam dos vídeos que eu vou estar gravando. Não vai ter aquela imagem, assim, muito top. Eu não vou apresentar o vídeo todo porque eu não estou, assim, muito motivado. Por causa dessa câmera de celular que não presta. É muito fraca, gente. Muito fraca a resolução. E acaba ficando com a imagem escura. Então, eu prefiro gravar pra vocês pouco. E dar continuidade igual eu estava fazendo os vídeos. Os últimos vídeos agora, tá, pessoal? Então, pessoal, se puder, deixe seus comentários. E até o próximo vídeo, né? Como eu sempre falo.